O agronegócio é o ramo que mais se destaca no cooperativismo brasileiro. O Rio Grande do Sul conta atualmente com 440 cooperativas, o que comprova a força do cooperativismo gaúcho. Nesta quarta-feira foi lançado no Palácio Piratini o grupo de fomento ao setor. Eu acho que as cooperativas hoje vão passar para um outro patamar porque elas vão cada vez produzir mais e melhor. E vão olhar de forma diferente para a força de trabalho, do engajamento, da união, que hoje o motor da nossa economia são as cooperativas. O grupo é formado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Organização das Cooperativas, Secretaria do Desenvolvimento Rural, Secretaria da Agricultura e Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Conta ainda com o apoio da Secretaria da Fazenda, Banrisul, BRDE e Badesul. Durante a solenidade foram assinados protocolos de intenções com três cooperativas e uma indústria. Nós tivemos lá atrás uma conversa muito aberta com o governo, através da Secretaria de Desenvolvimento, e as cooperativas têm tido um crescimento muito forte nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Então dentro desse crescimento, lógico que um segundo momento é a verticalização e a industrialização. Por isso que eu acho que essa parceria com o governo do estado, ela propicia que as cooperativas continuem o seu processo de industrialização e ainda com bem melhores resultados eles podem ser feitos com a parceria do governo.